A Argentina desce ao abismo e assusta Bolsonaro. Se o leitor ou a leitora teve a oportunidade de ir a Bela Buenos Aires, tempos atrás, e se acostumou ao câmbio de 2.5 pesos por real, vai entender o que digo com a única informação. O nosso real, mesmo baqueado em dólar, está comprando, neste momento, quase que 12 pesos. O país está entrando em colapso. Em um ano, o risco o país mais que dobrou, de 400 para mais de 900 pontos, e já ninguém acredita que, mesmo com o semicongelamento de preços, a inflação do ano fique abaixo de 50%. Isto por enquanto. As agências que fazem seguro de risco já consideram que o país terá de decretar moratória, chamada no mercado de defaults, quando estiver para vencer o crédito de emergência obtido junto ao FMI. Para uma geração que se acostumou em ver nos argentinos o famoso efeito Orloff, eu sou você, amanhã, é algo apavorante. As pesquisas mostram que Maurício Macri segue descendo ladeira abaixo. Até dezembro de 2017, quando fez a reforma da Previdência, o atual presidente andava pelo 65 de aprovação, três vezes mais do que tem hoje. Cristina Kirchner, perseguida pelo Ministério Público e pelo Judiciário, só não foi presa porque seu mandato de senadora obriga, para isso, que o Senado autorize por dois terços dos votos, blindagem com que, lamentavelmente, Lula não contou aqui. Apesar disso, já há algum tempo figura, com vantagem crescente, como a favorita nas PASO, as eleições primárias dos argentinos, na votação presidencial e, nos últimos dias, também no segundo turno, a balotagem, que, entre eles ocorre quando o vencedor não tem 45% dos votos ou mais de 40% e uma diferença de 10% para o segundo colocado. O vizinho de cima dos portênios, portanto, parece que colocou as barbas de molho. Jair Bolsonaro, do nada, declarou que está preocupado com uma eventual eleição da ex-presidente, que, diz ele, traria uma nova Venezuela ao continente. Dia 30, à tarde, para marcar o 1º de maio, estão previstas enormes manifestações contra a política econômica de Macri. Veremos se o efeito Orloff ainda funciona dentro de alguns meses.